É da antiga Cine calmou e morrou fumegante Enquanto os irmãos da terra morrerem de fome e de sede Haverá guerra e explosão Um grande vulcão assolação Não caia não reggae É armadilha Haverá muita guerra Mas o senhor da luz pela palavra traz harmonia Silenciosamente com alegria E ninguém tem poder tá destruindo Nossas primícias nossas músicas Obras de grande poder Nesta war Bram ezeveu Bram ezeveu Bram ezeveu Bram ezeveu Cidade do grande rei Cidade do grande rei Cidade do grande rei Eu boto fogo na Babilônia 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 Eu boto fogo na Babilônia